Galera, notícias de última hora, o canal do Teoria Sonic foi hackeado, isso mesmo mano, olha, eu tava assistindo alguns vídeos do Youtube de boas, só que aí apareceu, aí só que aí apareceu, notificou pra mim um vídeo do Teoria Sonic, aí quando eu olhei, eu olhei a capa mano, o canal do Teoria Sonic foi hackeado mano, aí eu olhei os comentários e ele não tava mandando coração nenhum, e mano, eu vou comentar aqui o que aconteceu com esse canal. Bom galera, vocês provavelmente devem conhecer o Teoria Sonic, esse cara faz muitas teorias, mostra muitas coisas sobre Sonic e tal, esse cara é foda, e bom, eu não sei o que aconteceu com o canal dele, mas ele foi hackeado do nada mano, um canal pequeno, quer dizer, não é tão pequeno assim porque o cara tem mais de 8 mil inscritos, mas mano, os hacks já estão vacilando já mano, um canal tão foda de Sonic como esse, e os hacks vão lá e hackeia? Ah não mano, é necessário que vocês estão vacilando esse ano mano, ô Youtube, você tem que ficar de olho velho, não dá mais, mas bom galera, eu espero que o Teoria Sonic consiga recuperar o canal dele, porque sem o Teoria Sonic, não vai ser mais o mesmo, esse cara é, tipo assim, ele é quase minha inspiração, minha sabe, quer dizer, eu me inspiro nele, mas bom galera, vamos esperar em Deus e vamos ver se ele vai conseguir recuperar o canal, e mano, gostaram que vocês estão vacilando viu? Ô mano, se os hacks estão vendo esse vídeo, vocês são os bandos de filho da puta